Quando nós tratamos do tema da água, a gente está tratando de vários assuntos ao mesmo tempo. Nós estamos tratando de meio ambiente, nós estamos tratando de cidade, nós estamos tratando de economia na geração de emprego, nós estamos tratando de clima, ou seja, tratar de água é tratar de uma grande quantidade de temas ao mesmo tempo. E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de água com qualidade e quantidade suficiente para que as pessoas possam satisfazer os seus diversos usos. Usando com cuidado, tem que manter o uso racional, não pode desperdiçar água, mas nós temos que garantir a água para que as pessoas possam ter segurança de abastecimento na produção, nas suas casas durante todo esse período. E isso fica um pouco mais complexo, porque nós estamos atravessando agora um período de mudanças climáticas. Estão aí, vieram para ficar e essas mudanças estão se refletindo fundamentalmente no ciclo hidrológico. Ora, chuva demais, inundação, pessoas morrendo, afogadas. Ora, chuva de menos, perda de produção, pessoas com dificuldade para garantir o abastecimento. Então, nós precisamos encontrar solução para isso e que passa, no primeiro plano, por uma mudança de postura de cada um em relação ao tema da água. O Brasil, talvez, por essa cultura de que o Brasil é um dos países que mais água tem no mundo, gerou junto com isso uma cultura do desperdício. Nós precisamos acabar com isso e estarmos cuidando da água do Brasil.